Música Santa Catarina se prepara para a implantação da tecnologia de quinta geração conhecida como 5G que promete uma internet mais estável e com mais velocidade A Assembleia Legislativa acompanha de perto o processo e para preparar o Estado para esta nova fase os parlamentares aprovaram em plenário o projeto de lei que institui o programa de estímulo à implantação das tecnologias de conectividade móvel em Santa Catarina A matéria segue para a sanção do governador e prevê, entre outros pontos o estímulo à implantação das tecnologias de conectividade 4G e 5G em todo o território catarinense a promoção de debates sobre os ganhos e impactos causados pela chegada da tecnologia 5G o estímulo à modernização das legislações locais que tratam da implantação da infraestrutura necessária para a atualização tecnológica das redes a modernização dos processos de licenciamento e a indicação do texto base para que os municípios aprovem a legislação necessária sobre ocupação e uso do solo pela infraestrutura de suporte de telecomunicação como torres, postes e mobiliários urbanos, por exemplo O autor do projeto de lei é o deputado Jair Mioto que é presidente da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia ele vem promovendo reuniões periódicas com todas as empresas e instituições envolvidas na implantação da tecnologia na capital que será a primeira cidade catarinense a receber a inovação Nós precisamos adequar a legislação dos municípios nós precisamos agilizar com a Celesc com as empresas que foram contratadas para fazer a limpeza do espectro pois vai usar a mesma faixa da parabólica, que é o 3.5 Então esse projeto é um estímulo a isso e passa a existir no mundo jurídico também esse conceito do 5G o que vai ser uma revolução para a indústria, para a educação, para a saúde, para a segurança pública enfim, para todas as áreas do conhecimento A data prevista para a chegada da tecnologia 5G em Florianópolis era 31 de julho mas a Anatel acaba de adiar o lançamento para 29 de setembro O deputado Jair Mioto deverá promover no próximo dia 27 dentro da Comissão de Economia mais uma reunião com os responsáveis pela implantação da nova tecnologia na capital e quer reduzir o prazo previsto Essa situação da limpeza do espectro, dessa faixa do 3.5 talvez o nosso estado seja um dos que está mais adiantado então ainda não jogamos a toalha para esse prazo de dois meses mas enfim, creio que nessa reunião a gente vai elucidar todas essas questões mas o fato é que nesse ano nós precisamos aqui em Florianópolis o quanto antes, se não for então de julho mas que seja menos do que esses dois meses que foi postergado porque é a nossa vocação, é o nosso estilo aqui em Santa Catarina tem tudo a ver com o 5G, com a tecnologia e isso é o nosso estilo aqui, com a tecnologia